A medida provisória é 910, que é grilagem de terra, ou seja, dar nossas terras para o agronegócio. A FUNAI só está existindo hoje, só está ajudando os indígenas com agronegócio. É assim, como antropólogo, você tem que escutar e respeitar o que a gente está pedindo aqui. Eu não estou vendo o trabalho da FUNAI na base. Fiscalização. Isso a FUNAI não está fazendo. Chega os venenos nos nossos garapés, no nosso rio. E quem toma banho? Somos nós, povos indígenas, nossa família, nosso povo. Isso aqui é um desenvolvimento do povo munduruku, como o governo diz, né? Imagine você beber água suja, imagine você ser contaminado pelo mercúrio, né? Porque o mercúrio não tem cura. Você até pode tentar curar a malária, dengue, né? Mas o mercúrio não. São obras e projetos que provocam impacto na floresta e que afetam o modo de vida de povos indígenas. A Constituição e Convenção firmada pelo Brasil impõe que os indígenas sejam consultados previamente. Para o representante da FUNAI, apesar das críticas ao trabalho da entidade, o futuro é promissor. Que o destino dos povos indígenas neste novo horizonte que descortina é promissor. Pois buscamos, através de nossas instituições, possibilitar às comunidades indígenas a sua total autonomia. Dar voz a esses povos. Ele citou exemplos de empreendimentos desenvolvidos por comunidades indígenas. A criação de camarão entre os potiguaras, que hoje representa uma parcela muito ínfima do seu território tradicional ocupado. E que gera comida e alimentos para aquela comunidade. E não afetem absolutamente em nada nas suas tradições. Por que que fala sobre alguns parentes que já têm criação de camarão, criação de... Nós ainda não estamos preparados para isso. Por quê? Para acontecer isso, tem que ser uma capacitação. Estive em Mato Grosso do Sul, senador, visitando os guaranis caioás. Os povos originários estão sendo exterminados. Eles estão sendo dizimados pelo próprio poder público. Não só pelos fazendeiros, mas também pelo poder público e pelas instituições legalmente constituídas. Porque a FUNAI, que vocês me perdoem, mas até mesmo o cumprimento de fornecimento de cesta básica, que é por determinação judicial, nem as ordens judiciais estão sendo cumpridas. Eles cumprem um papel importante, principalmente na proteção da nossa floresta. Para lembrar a todos que na dinâmica dos povos indígenas, não é só o cacique que diz o que pensa. Lá da plateia, eles se fizeram ouvir.